Olá, meus queridos e minhas queridas que têm aceitado o desafio de crescer comigo como pessoa e crescer falando inglês. Hoje eu trago um tema diferenciado sobre autodidatas. Não, eu não sou autodidata. Autodidata é aquele que aprende sozinho. Eu não tenho esse dom. Eu sei que nós, quando nos esforçamos, conseguimos o que queremos. Mesmo que digamos que não conseguimos ou que não gostamos, todos nós, seres humanos, somos capazes do que quisermos. Só que eu também percebo e admito que tem pessoas que têm um donato para aprender com muita facilidade, mesmo sem ter um instrutor. Esses são os autodidatas e quer saber? Eu tenho uma colega de trabalho que é autodidata e vou trazer ela aqui hoje para dar o depoimento dela. E um dos melhores professores que eu já conheci de língua inglesa, olha, ele aprendeu inglês sozinho, nunca tinha feito um curso sequer e nunca nem tinha saído do país. Mas ele falava inglês tão bom que chegava até estrangeiros e perguntava assim, nossa, seu inglês é bom, onde foi que você morou? Isso só para provar para você que para falar inglês bem, não precisa necessariamente ter ido morar fora ou ter feito um curso fora. É lógico que ir para fora fazer um curso, uau, maravilhoso, traz muitos conhecimentos, desenvolvimento linguístico bem maior. Mas o fato de não ter ido ou não poder ir não impede você de ser um excelente profissional e excelente falante da língua inglesa. Então, você que é autodidata, eu aconselho você a procurar material na internet. Tem muita coisa assim você procurar, tanto no YouTube, depoimentos de autodidatas, quanto alguns links do Google com leituras, com dicas para autodidatas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links que eu achei interessante. E olha, admiro muito vocês, autodidatas. Vamos lá então conversar com a Carla. Então, gente, essa aqui é a Carla. Olá, prazer. Nós trabalhamos juntas e modéstia a parte, ela fala inglês muito bem, isso é, eu estou comprovando aqui. Obrigada. Mas eu fiquei curiosa porque ela falou que aprendeu sozinha. Eu não sou autodidata, não aprendo nada sozinha, sou preguiçosa mesmo, eu gosto de colega de sala, gosto de professor. Então, nem nunca procurei aprender nada sozinha. Mas eu sei que autodidatas também tem um talento nato de aprender idiomas, por exemplo, nesse caso, sozinha. Eu queria saber como é que você aprendeu. Então, a questão de você aprender algo novo, do nada, sozinho, você tem que ir atrás. Você não pode ficar parado, você... é cada coisinha do seu dia a dia que você aprende. Você anda na rua, você lê uma placa em português, você automaticamente pensa como seria aquela placa em inglês. Eu aprendi particularmente assistindo muito filme legendado. Depois de um tempo, eu passei a retirar a legenda pra me acostumar com o som, ouvia muita música. Eu lia muito, muito texto em inglês, eu lia bastante gibi em inglês. Eu passei a escrever bastante. Legal. E tem que praticar. Não é uma coisa que você aprende do dia pro outro, mas é uma coisa que quando você vê, você aprendeu. Mas você praticava com quem? Eu praticava sozinha. Com você mesma? Igual a Dandinha no espelho. Praticava comigo mesma. Olha, eu conversava com a vassoura, hein? Aqui é segredo, tô contando meu segredo. Eu conversava com a vassoura, conversava com o espelho, mas era, eu também conversava com o espelho, eu falava, eu gravava minha voz. Todo mundo fala sozinha, então. Mas minha curiosidade é o seguinte, como foi a sua experiência do primeiro contato com outras pessoas, enfim, falando inglês? Você tinha vergonha? Como foi isso? Eu não tinha vergonha. Eu nunca tive vergonha de falar nada. Mas esse contato aconteceu de uma forma bastante natural, assim. A gente, depois de ter tanto contato assim, quando você escuta alguém falando na rua, você nem percebe que a pessoa tá falando inglês. Você acha, como você entende, você acha aquilo normal. Mas meu primeiro contato, eu fiquei um pouco tímida, obviamente, porque foi com pessoas que eu não conhecia. Mas com o tempo você vai se soltando, assim. É mais questão de prática. Conversar sozinha ajuda. Olha, loucura, né? Você teria algum conselho pra dar pra quem tá ali e de repente é um autodidata que não tá muito orientado? Não sei, qualquer conselho. Meu conselho é aprenda em todas as coisinhas do dia a dia. Você vê um papel, paper, tudo isso. Você aprende automaticamente. Você vai associando uma coisa ao outro e com o tempo você vai pegando tudo. Vai chegar um momento em que você vai tá pensando em inglês e não vai nem reparar. Legal. Ir atrás e não parar. Você faz isso automaticamente já. Legal. Obrigada, Carla. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Pra vocês que estão curiosos sobre o assunto ou querem iniciar essa vida de autodidata, olha, tem um site que eu vou indicar aqui agora. Eu vou ler pra vocês só o tópico dessa leitura que é muito boa. São 15 dicas para se tornar um melhor autodidata. Ele fala sobre autoestima, sobre aproveitar as atividades que tem online, fala sobre você estabelecer metas claras e alcançáveis, fala sobre a biblioteca online pra você acessar, fala sobre a autoavaliação pra você descobrir que tipo de autodidata você é, manda você ser realista, explica o porquê, fala pra você ter consciência de si mesmo, ensina como você administrar o seu tempo, fala pra você se desafiar e te encoraja a isso. E dá conselhos até de saúde pra você descansar, fala pra você praticar atividades físicas e ter uma alimentação equilibrada, fala pra você ser mobile, você vai descobrir o que que é. Fala também sobre você se motivar a importância disso e ele também motiva você através do texto. Fala pra você estudar ao ar livre e pra você bloquear a sua negatividade. Pra cada passo desse tem um link que leva a outras leituras e é uma leitura que eu super recomendo. Então vai lá e olha, decole. Você vai descobrir o quanto você é capaz. Bem, como eu disse, eu não sou autodidata, mas independente de ser autodidata ou não, eu diria que uma das coisas mais importantes é você arriscar. Não ter medo, falar, ousar. Então, querido, querida autodidata, querido aluno, desejo pra você muito sucesso. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo. É isso aí, crescendo como pessoa. Até mais!